450 escolas do ensino médio de seis estados começam na semana que vem a ministrar o conteúdo de educação financeira durante disciplinas como matemática, português e história. Esse é o primeiro passo de um projeto piloto do Ministério da Educação em parceria com entidades como o Banco Mundial, Bovespa e o Banco Central. Serão beneficiados alunos do segundo ano do ensino médio. O objetivo é transmitir noções sobre gestão de recursos aos alunos e às famílias. Em São Paulo algumas escolas já oferecem aulas desse tipo e usam brincadeiras para ensinar desde cedo as armadilhas na relação com o dinheiro. Aqui um é patrão e outro empregado. Lição em forma de brincadeira, mas o trabalho é pesado. O meu trabalho é dar 15 votos em volta de mês. Quantas votos? 15. Vai ficar rico então? Na simulação de fim de mês é hora do trabalhador que se dedicou e suou camisa receber o salário. Mas opa, antes o governo, aqui no caso a professora, precisa passar o chapéu. Primeira rodada, INSS. Segunda, fundo de garantia. A terceira cobrança, imposto de renda. Eu tinha cinco notas. Ela recebeu quantas? Duas. Por quê? Para a aposentadoria e agora ela fica com o resto para ela. Tá bom, né? Porque depois eu vou precisar daquele dinheiro. Na aula, os adultos de amanhã também aprendem como não cair nas armadilhas do crédito fácil, dos juros altos e do endividamento. Antes eu queria tudo, queria comprar tudo. Tudo que eu vi eu pedia para o meu pai, para minha mãe. Hoje não. Hoje eu já pergunto o preço para ver quanto é. Se for muito caro eu não compro. As crianças acabam repreendendo os pais com relação ao mau uso ou ao uso inconsciente do dinheiro, porque os pais não receberam esse tipo de educação. Então eles estão recebendo, né? As crianças, os filhos estão recebendo agora a educação e levando para dentro de casa e deixando os pais assim mais intrigados realmente e curiosos em quererem saber como que é esse dinamismo todo. A aula específica de finanças é uma disciplina relativamente nova aqui no Brasil. Existe há menos de dez anos na grade curricular e pior, em poucas escolas. anos. Enquanto isso não muda, as crianças não precisam ficar sem essa orientação transformadora, que pode começar dentro de casa com a mesada. Especialistas recomendam que o primeiro contato com dinheiro comece por volta dos três anos de idade, com a compra de pequenas mercadorias do cotidiano com moedas. A partir dos seis anos, entre com a semanada. Aos dez anos de idade, a mesada é o mais indicado. O valor não pode ser tão alto que a criança não consiga se planejar e nem tão baixo a ponto de excluí-la do seu grupo social. E atenção! Se a criança vai mal na escola ou desobedece, não puna retirando a mesada. Ela é uma ferramenta de educação financeira e não uma compensação por bom comportamento. Nesta outra escola de São Paulo, os alunos na faixa dos doze anos de idade recebem orientações bancárias. Como a maioria ganha mesada, o resultado da aula aparece na prática. Eu peço para o meu pai colocar um pouco na poupança para render o dinheiro para o futuro e o outro eu deixo para mim, para quando eu quiser comprar alguma coisa, um jogo, um brinquedo, alguma coisa assim, eu tenho dinheiro. Você consegue negociar, assim, se precisa de um pouquinho mais e ir lá pedir dinheiro para o pai, para a mãe? Consigo. Tipo assim, às vezes está faltando 20 reais, 30 reais, a minha mãe cobra, ela fecha tudo, ela faz isso para mim. Eu acho que também o aluno vai se sentir importante em estar administrando algo que para alguns adultos não é coisa para criança, mas eu acho que é assim, tem que ter contato com o dinheiro o quanto antes.